Começa agora nosso bate-papo sobre segurança no trânsito. Eu sou Daniela Gurgel e você está no podcast do programa Laço Amarelo. Hoje meu recadinho é para você que é jovem, cheio de amigos, que adora uma balada e claro, cheio de vida e acha que tem superpoderes. O trânsito, o ir e vir, a mobilidade urbana precisa da nossa atenção, precisa de respeito às regras e respeito a quem cruza nosso caminho. Abusar da velocidade, ingerir bebida alcoólica enquanto dirige, desrespeitar a sinalização, como por exemplo, avançar o sinal vermelho, deixar de usar o cinto ou para quem está de moto, deixar de usar os equipamentos de proteção, usar e abusar do celular enquanto dirige, são comportamentos de risco e no final você pode se envolver num acidente. Quem conhece alguém que teve a vida modificada por um acidente de trânsito? Você quer mesmo isso para você? Seu modo de ir e vir faz toda a diferença na sua segurança. Juntos salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti